Para mim, desenvolvimento de software tem tudo a ver com criatividade, porque é baseado em desenvolver soluções para problemas. Então, a criatividade ajuda bastante a pensar de uma forma não convencional e criar coisas novas. E eu acho que é muito importante ter mais mulheres na computação, no desenvolvimento de software. Hoje em dia, esse mercado é bastante dominado por homens, que trazem um ponto de vista. Mas a diversidade, trazer pessoas de diferentes backgrounds e diferentes identidades, ajudam a criar uma solução ainda melhor. Porque você tem diferentes pontos de vista resolvendo um problema. E eu acho que as mulheres trazem uma criatividade diferente, um ponto de vista diferente para o desenvolvimento de software, que é muito importante. Porque, no fim das contas, todo mundo usa o software final. Mulheres e homens. Então, eu acho que ele tem que ser criado por ambos, para ter ambos os pontos de vista desenvolvendo a solução. E você ter uma solução que é boa para todo mundo.